Bom dia pessoal, glória a Deus, o Senhor te abençoe hoje poderosamente, o Eterno te abençoe poderosamente hoje. Vou deixar pra você uma palavra hoje de ânimo, uma palavra de alegria, uma palavra de salvação. Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Vamos estudar isso? Vinde a mim primeiro. Ele está chamando a responsabilidade pra ele mesmo. Vem, vem até a mim. Há um detalhe aí, ele está dizendo, está cansado, está sobrecarregado? Eu vou te aliviar. Com o que nós estamos cansados? Eu preciso fazer essa pergunta pra mim mesmo todos os dias. Cansado do que? Preciso ser aliviado do que? Eu estou sobrecarregado do que? Então, quando a gente identifica o que é que está nos oprimindo, aí a gente faz uma oração de denúncia pra Deus. Deus, eu quero denunciar pra ti que eu estou sendo oprimido, sobrecarregado e estou cansado de tal situação, de tal atitude minha. porque você também pode estar cansado, sobrecarregado por coisas que você mesmo está fazendo. São as nossas escolhas. Então, ele diz, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então, atitude, precisa aprender dele. A gente estava lendo agora pouca palavra, se você não viu, veja o vídeo. Lucas 9. E aí os discípulos chegam lá uma determinada hora e falam assim, Senhor, a gente pode fazer cair fogo do céu pra matar esse bando de pecador que não quer ajudar? Mas Jesus fala, Pelo amor de Deus, você não entendeu nada. Eu não vi pra destruir. Olha que interessante. Então, a gente precisa ter ciência de que há um objetivo. Esse alívio que é proporcionado, ele tem um objetivo, aliviar outros. Levar alívio pra outros. Ajudar outros. Então, pense. O Senhor Deus Todo-Poderoso, através de Jesus Cristo, nos dá uma salvação gratuita no amado, aquele que escolheu ser entregue por nós, por mim e por você. Então, se nós estamos aflitos, oprimidos, sobrecarregados, vamos aprender dele. Ele não quer destruir, ele quer edificar, ele quer construir, ele quer convidar, congregar, aglutinar pessoas. Ele quer trazer alívio. Olha que palavra maravilhosa. Vinde a mim, todos que estais cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprender de mim. Sou manso e humilde. Humildade. Mansidão. Mansidão não é ser barata tonta. Porque tem gente que acha que porque você é cristão, você tem sangue de barata. E não é. Eu me lembro que o pai do pastor Ilá Marques, um amigo que eu tive, graças a Deus, pastor Donato, ele me disse uma vez, Alexandre, tem gente que acha que a gente tem sangue de barata. E tem momentos que a gente tem que se impor. E é verdade, querido. Há momentos que a gente tem que se impor e dizer, não, basta. Se você é uma mulher cristã e está apanhando dentro de casa, diga basta. Se você é um homem cristão e está fazendo isso com a sua família dentro de casa, diga basta. Então, são situações que nós precisamos reagir. Eu costumo dizer que tem pessoas que não precisam entregar a vida para o Senhor Jesus para parar de fumar. Tem gente que não precisa, não. Parar de fumar sozinho. Mas tem muitas pessoas que só Deus para libertar ela. Então, vinde a mim todos vós que estão cansados e sobregarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. Senhor, eterno Deus Todo-Poderoso, enche o meu coração dessa humildade. enche o meu coração de mansidão. Mansidão não é ter sangue de barata. Então, você pode dizer Deus, eu preciso, eu quero ser manso e humilde de coração. Não na aparência. Não na aparência. Na aparência, não. Na aparência, a gente não consegue enganar Deus. A gente consegue enganar o homem. é, oh, olha aquele policial. Como ele tem uma cara de aparente, uma, uma, uma aparência de humildade. Como ele aparenta ser manso. Como ele aparenta, não, 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 não. Coração. É lá dentro. Aí eu e você precisamos ter coragem de falar assim, Senhor, muda o meu coração. Toca nele de alguma forma. Muda meu coração. Eu não quero mais isso. Muda o meu coração. Aí a gente precisa ter coragem de fazer essa oração. Senhor Deus, muda o meu coração. Senhor, te abençoe, te guarde, compartilhe esse vídeo, deixe aí o seu comentário. Se você precisa ser aliviado de algo, busque o Senhor e Ele vai te aliviar. Tá bom? Participe do grupo no WhatsApp. Se você quiser ajudar o canal, tem meios para isso. Continue lendo aí a descrição. e a gente se vê em breve. Aqui é Alexandre Mendes, amigo policial. Fui! Valeu, galera!